Agora é pra mudar. Agora é 65. Manu! Sabe quem está em primeiro lugar em todas as pesquisas e vence todos os candidatos no segundo turno? Ela, a mudança. Então decora o número da Manuela e vem com a gente. 65 é saúde. A Porto Alegre, que sonhamos, defende o SUS como caminho para uma saúde pública gratuita e de qualidade. 65 é educação. Com turnos inversos e mais escolas de tempo integral, vamos recuperar o ano letivo e melhorar a qualidade do ensino. 65 é diálogo. E junto com a Manuela, vamos resgatar a democracia e o diálogo em Porto Alegre. 65 é segurança. Para as mulheres vítimas de violência, vamos abrir três centros de proteção. 65 é atitude. E não vamos esperar a véspera da eleição para fazer isso. 65 é determinação. Porto Alegre não pode mais esperar. A hora de mudar é agora. Ela vai cuidar das pessoas, vai cuidar das praças, vai cuidar do povo porto-alegrense. A Manuela está preparada para ser a prefeita de Porto Alegre. Mas para mudar, tu tens que votar. Vem com a gente. Agora é 65. 65 é agora é ela. Manu!